Eu não mereço tanto o amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei, que meu senhor sempre o adora de mim. Com o amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei, que meu senhor sempre o adora de mim. Com o amor, o filho do homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que que eu sou. Aleluia! Obrigada, meu Deus! Aleluia, meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu não mereço tanto o amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor, a dor que passou meu rei, que meu senhor sempre o adora de mim. Com o amor, o homem me libertou verdadeiramente. Aleluia! Eu não mereço tanto o amor, eu não sou digno do seu perdão. Com o amor, o homem me libertou verdadeiramente. Com o amor, o homem me libertou verdadeiramente. Eu não mereço tanto o amor, eu não sou digno do seu perdão. Eu sou digno do seu perdão. para te adorar, para te adorar, eu sou vivo e te desci. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu sou vivo e te desci. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL